Foi com muitos aplausos que Dona Vicência Correia Lima, de 79 anos, deixou a unidade de pronto atendimento de Caxias, a UPA, nesta quarta-feira. Felicíssima, porque estou indo para minha casa e estou bem. A filha de Dona Vicência, Lindalva Lima, agradece a Deus por ver a mãe saudável novamente. Olha, a gente fica assim, extremamente feliz, gratificado, agradecendo a Deus, porque realmente não é fácil. Esta foi a segunda vez que a Dona Vicência precisou dos serviços da unidade de pronto atendimento de Caxias. Desta última vez, ela chegou com falta de ar e passou três dias internada, até se recuperar e poder retornar para casa. A UPA é isso, é recuperação de pessoas. Nós estamos aqui para salvar. Obviamente, nem tudo está em nossas mãos, mas tudo que possamos, tudo que está ou que está distante, a gente busca alcançar para que possa estar possibilitando esse retorno, como foi o caso hoje da Dona Vicência, quase 80 anos, voltar para o convívio da sua casa. Atualmente, das 1.996 pessoas confirmadas com a Covid-19 em Caxias, 1.492 já estão recuperadas. Com a antecipação dos feriados, o diretor da UPA também faz uma solicitação aos caxienses para que colaborem ficando em casa e impedindo a disseminação do vírus. Quanto menos oportunidade nós, como pessoas, estamos dando a essa doença, melhor. Sempre o álcool, usar máscara, não ficar muito próximo das pessoas. Vamos nos ajudar uns aos outros e assim vamos conseguir vencer a doença.